Seja bem-vindo a mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa de hoje está muito legal. Vamos ver? O Dr. Daniel Couto nos fala como é feito o atendimento veterinário domiciliar. Batemos um papo super interessante com o Dr. Geraldo Juarez sobre a psicologia e a espiritualidade dos animais. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto, médico veterinário, que já faz parte aqui da Família TV Pet Show. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Olha, sempre que o Dr. Daniel vem aqui, é uma pauta importantíssima que a gente aborda e hoje não foge a regra, né? Atendimento domiciliar. Doutor, mas antes de falar, eu tenho uma pergunta a fazer. Nessa pandemia, mata a nossa curiosidade, as pessoas aumentaram a procura por veterinário ou diminuíram por medo de sair de casa? Praticamente dobrou, porque houve um incremento na venda de cães, gatos e outros pets. Entendi. Aí, doutor, fala pra gente a importância das pessoas não pararem desse cuidado de continuar mantendo a carteira de vacinação em dia. É, o que acontece é o seguinte, cães, gatos, pássaros, eles têm que estar em dia com a carteira de vacinação, de vermifugação e controle de parasitas. Porque uma falta de controle de qualquer um desses mecanismos pode fazer com que esses animais, em vez de transmitir felicidade, transmitam zoonoses, doenças, para os seres humanos. Então, o médico veterinário tem que ter uma presença constante quem tem um animal em casa. Doutor, e como é que é feito o atendimento domiciliar? O atendimento domiciliar, pela própria época agora com a pandemia, ele requer um cuidado a mais, né? Nós temos que ir de máscara, ao adentrar na residência entramos sem sapatos, para não correr o risco de levar nenhuma doença. O jaleco é sempre trocado após cada atendimento e sempre com o uso constante do álcool gel antes e após o atendimento. O atendimento domiciliar, ele tem a mesma estrutura, ele tem a mesma qualidade do que o atendimento na clínica? Tem, o atendimento domiciliar, o médico veterinário vai levar a maleta dele com todo o equipamento necessário, com estetoscópio, com termômetro, com material para coleta de sangue, com vacinas. Caso seja necessário um atendimento mais detalhado, que esse animal precise ser internado, o médico veterinário vai encaminhar para uma clínica, caso seja necessário. Entendi. Doutor, e com relação a você, os seus cuidados, né? A sua proteção, como é que tem sido? Não dá um pouquinho de receio de ir de casa em casa? Olha, eu tô com, desde o começo da pandemia, que meus atendimentos dobraram, tá? Então, eu tenho um cuidado muito grande, porque eu tenho um idoso em casa, eu tenho filhos pequenos, então, o cuidado é justamente esse que eu falei. Adentrado na casa, eu tiro o sapato, eu procuro usar uma ou duas máscaras, tá? Eu procuro não tocar imóveis na residência que eu vou atender, porque pode ter alguma secreção contaminada. E, normalmente, na casa que eu vou atender, eu tenho contato com uma ou com, no máximo, duas pessoas. Eu não faço mais aquela reunião familiar com cinco, seis pessoas, que, normalmente, eu fazia antes, para diminuir o nível de exposição. Doutor, mais uma curiosidade, a gente fala sempre de cães, mas o atendimento domiciliar, eu como gateira que sou, ele se estende também aos gatos? Também, e é até muito importante, porque um gato, quando sai de casa, eleva muito o seu nível de estresse. É verdade. Tanto de possibilidade de fuga, como de ele arranhar alguém e morder também. Então, o gatinho, estando em casa, ele vai se sentir mais à vontade, e a gente vai poder fazer um exame clínico, mas fidedigno, sem alterar tanto a parte de respiratória, cardíaca, vai ser uma avaliação melhor. Se tem um paralelo, eu posso comparar o atendimento de um gatinho a um cachorro muito grande. Você já pensou em colocar um dogue alemão dentro do carro, um fila com 80 quilos dentro do carro, vai dar muito trabalho. Então, para esse cão ser atendido em casa, também é uma grande vantagem. Eu vou aproveitar aqui, doutor, e falar um pouco da importância de não descuidar dos gatos também, que acho que as pessoas acham que o gato parece que é mais imune e só leva para o veterinário em último caso. É, o gatinho, ele também tem que ser vermifugado constantemente, porque ele pode passar as verminoses, toxoplasma, que é uma doença muito séria, que pode atrapalhar nas mulheres gestantes e causar má formação fetal. Os problemas de pele de gato também podem ser transmitidos para as pessoas de casa. Então, o gato tem que ser examinado também, não é porque gato que não merece ter cuidado. Tem o mesmo cuidado do cãozinho. Doutor, acho que acaba sendo uma questão de saúde pública a sua visita nas residências das pessoas. O médico veterinário age como agente de saúde pública, sim. Porque tanto ele, com o atendimento domiciliar, ele vai evitar uma menor exposição da família ter que sair de casa, como ele cuidando dos pets em casa, vai evitar que algum desses pets passe algum zoonose para a família. Doutor, então, antes de encerrar, fala para as pessoas que estão em casa, que ainda tem um pouco de receio de levar o seu animal ao veterinário, que faça isso porque é um bem maior, tanto para eles quanto para os animais, né? Não deixe de chamar o médico veterinário, tá? Tenha total tranquilidade, ele vai tomar todos os cuidados necessários para proteger a sua família. E para quem quiser receber a sua visita ou ver o seu trabalho, onde é que acessa, doutor? Me acha no celular no 988-421-1014 ou então no Instagram, arroba daniel.choa. Doutor, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada em nome de toda a nossa equipe. É sempre um prazer tê-la aqui. Música Música Eu estou aqui com o doutor Geraldo Juarez, que é cirurgião geral e ortopedista no Hospital da U.S. e sócio na Plantão Pest. Tudo bem, doutor Geraldo? Tudo bem. Olha, doutor Geraldo, sempre que vem aqui, as matérias são sucesso, porque a gente aborda temas pouco abordados pelos outros veterinários, né, doutor? A gente já sabe que o doutor Geraldo é um excelente médico, mas ele se preocupa com o outro lado, que é o da psicologia e da espiritualidade dos animais. Eu acho que pouca gente fala sobre isso, né, verdade? É uma área muito pouco explorada e muito nova hoje em dia na veterinária, na medicina veterinária. Doutor, nós temos uma curiosidade. É um assunto novo pra mim também. Como é que a gente pode entender e trabalhar com os animais através da psicologia? A psicologia dos animais é uma interação emocional do animal com o doutor, né, e no ambiente que ele vive. Então, a gente sabendo esse processo, né, do doutor com o seu pet, fica mais fácil de compreender alguns distúrbios emocionais que eles vão acarretar. Agora, pra medicina veterinária, um médico veterinário que se interessa pela psicologia, quais são os benefícios que isso vai trazer pra ele como profissional e pra medicina veterinária? É uma interação muito grande, né? Você sabe que eu não vejo o lado só material, o lado médico do animal, o lado espiritual, né, o lado energético, que essa interação energética, espiritual com a matéria é muito forte. Hoje, só agora que nós estamos aprendendo e desenvolvendo esse estudo dessa área. Entendi. Então, é uma área nova. A psicologia não é uma coisa que... Não, a psicologia animal, sim, né? A psicologia humana é essa coisa muito antiga, né? Agora, assim, tem como a gente, quando a gente vai escolher, se bem que nós somos escolhidos por ele, mas quando a gente vai criar, eu tenho um pet em casa, tem como usar a psicologia pra escolher a raça? Qual seria, pra mim, a melhor raça? Ou não tem isso? É. É importante por causa de quê? Que os animais vão virar filhos. Hoje em dia, um pet é filho de um povo. Quem quer comprar, adquirir um animalzinho pra ter lá com um bibelôzinho, de deixar ele lá e esquecer, não dá mais, não entra mais isso hoje em dia, né? Até porque eles saíram do quintal e agora são... Por que que é essa psicologia? Porque a interação do pet com o seu dono é muito grande. Ele absorve muita coisa do proprietário, né? Você pode olhar pro cachorro, 90% dos cachorros são a cópia dos seus donos, né? Verdade. Energeticamente, maneira de se portar. E você sabendo disso, fica mais fácil de você enxergar ao problema que ele demonstra, que o animal vai demonstrar alguma alteração psíquica dele, comportamental, durante a vida dele. Entendi. E isso ele absorve dos donos. Se os donos não estão bem, o animal vai ficar bem. Porque eu te falei várias vezes que o pet é uma esponja do dono. Uhum. 100%, pode ser tanto disso. Então ele vai refletir o que a gente tá sentindo. Vai refletir, com certeza, né? Ele vai... Ele vai... Alterar o comportamento dele em várias coisas. E ele transmite isso. Ele mostra o comportamental dele na casa. Ele vai demonstrar o que ele tá querendo, o que mude, o que ele tá incomodando ele. Se um proprietário não souber alinhar isso, entender isso, ele nunca vai ver um cachorro, um animal feliz e dedicado. Doutor, a gente sabe que além, hoje em dia, né? Com a evolução de tudo, a gente sabe que além de cuidar da parte física, das doenças mesmo do animal, a gente tem que ter esse cuidado com o psicológico. Mas tem outro assunto que você já veio aqui, já falou e foi sucesso. E as pessoas sempre têm dúvidas, que é o lado da espiritualidade. Né? E aí a gente vai agora entrar nesse assunto, que eu acho que é um assunto que o senhor domina bem. Eu amo. Uma pergunta que uma pessoa me fez, quando eu falei que ia vir aqui. Nós, segundo a espiritualidade, nós temos uma missão nesse mundo, quando a gente vem aqui. Os animais também têm uma missão? Certo. Eles chegam na nossa vida à toa? Tem um significado? Nada é à toa. Tá certo. Nada é à toa. Tudo tem um motivo de acontecer, de ver por que ele tá ali, né? Então, assim, eles nos transmitem alguma coisa. E nessa rotina de U.S., a minha clínica, ser dono de clínica, ter animal internado, cada dia mais eu vejo mais que esses animais, quando eles têm a missão dele cumprida, eles vão embora. É impressionante. Eu já vi isso em vários casos meus, animal internado, que do nada esses animais vão a óbito assim. Sem uma explicação maior. Não tem explicação, assim, o animal tá recuperado, vai pra casa, em pouco tempo acontece alguma coisa. E eu tenho certeza que é a missão cumprida. Mas você vai me perguntar por que os animais não sofrem, e os animais não sofrem. Eu vou antecipar pra você. Já antecipou a pergunta. Animal não veio pra sofrer, eles não têm dívida, como nós temos. Mas mesmo assim eles sofrem. Não é sofrimento, o povo tem que entender. Os animais de rua, que são maltratados, eles sofrem por quê? Se eles não merecem, eles não têm nada a pagar. Vamos lá, não é um pseudo sofrimento, é um tipo de evolução que eles precisam passar. Todo ser tem que evoluir. O hominal, nós vamos evoluir. Então mesmo sem eles terem feito maldade em vida nenhuma, eles vão sofrer. Olha a palavra sofrer, que eu não gosto dessa palavra sofrer. Eu acho que tem muitas vezes mais que sofrer. Não é sofrimento, é um aprendizado. Um tipo de aprendizado. Aquela dor de sofrimento, de mecânica mesmo. Não, tem, mas não é aquela coisa, entendeu? A espiritualidade divina, ela é tão sábia que quando ele chega ao ponto de acontecer do sofrimento, corta. Tchau. Parte. Já são resgatados. Doutor Gerardo, eu já lhe fiz essa pergunta, mas eu vou fazer novamente, porque a gente sempre tem novos telespectadores. E quando se fala de espiritualidade dos animais, é geral, todo mundo quer saber. Os animais têm alma? Com certeza. Ele tem uma diferença sutil em relação a gente, né? Porque os animais não têm a consciência do ser divino, do Deus criador. Entendi. Entendeu? Nós temos, mas eles têm alma e nem ficam na articidade, né? Ele morreu, desencarnou e vai de novo. Ah, então quer dizer que a gente, a questão de reencarnar nos animais também acontece, também existe? A gente existe, né? Que eu te falei da outra vez, né? A gente vem do mineral, do vegetal, do animal e do mineral, né? Kardec fala isso também, até no livro do Espírito ele pergunta ao Kardec se isso existe. Só que fica meio aberto a resposta, tá certo? Então, assim, eu, como Kardecista, eu pessoalmente acredito que sim. Nós somos um estágio acima do animal. Mas tem muita coisa que eu fico me perguntando, sabe, Catuche? Porque a gente vê tanta desgraça, tanta maldade no mundo, né? Verdade. Aí nós somos a classe inteligente, né? O seu de inteligente, né? Eu acho que a gente não merece essa não-vergadura. Mas, assim, não merece não, entendeu? Não tô querendo ser dramático, não, não. Mas, assim, tem muito que aprender. Tem muito que evoluir. Racionalmente, nós podemos ser mais evoluídos que os animais, mas em termos sentimentais, entendeu? Eu acho que os animais é um exemplo de amor, de idealidade, de tudo, né? Eles são simples, nem mostram a gente na coisa da maneira mais simples, o amor, né? A compaixão eles têm pela gente, né? E eles não esquecem o bem que você faz aí. Nunca vão esquecer. Eles são muito gratos, né? São muito gratidão. A gente tem que aprender. O ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato na natureza. Por mais que você faça alguma coisa por eles, eles esquecem tudo. O animal não esquece. Então, são exemplos que Deus bota na vida da gente, os animais, pra mostrar pra gente que a gente tem que aprender muito ainda com eles, né? Por isso que quando eu vejo um animal abandonado, nossa, me dá uma dor tão grande no coração. Porque como é que um ser humano consegue abandonar um ser daquele? É muita maldade, né? É o extremo da maldade, eu acho. Extremo da maldade. Porque eles só nos ensinam o contrário. Isso aí pra mim é muito grave. Doutor, ainda sobre a questão da reencarnação. Então, eu tenho um animal. É possível que depois que ele morra, ele ainda volte pro mesmo ciclo? Pra mesma família? Sim, com certeza. Isso depende muito do seu mérito, né? As circunstâncias que são várias, né? Assim morreu, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Entendi. Mas sim, o próprio Chico Xavier, ele tem um cachorro, né? Que ele coçava o peito dele, aí um dia que ele tava na rua, aí Emmanuel, que é o espírito de Emmanuel, chega e fala, olha aí quem tá na rua. Aí a cachorrinha encostou nele, né? Aí o Emmanuel falou, olha quem tá aí. É a tua cachorrinha. Aí ele pegou ela e ela fez a mesma coisa que fazia antes. Coçou o peito dele como fez pulga. Então, assim, é um exemplo. Então, o filme Quatro Vidas de um Cachorro, a gente pode acreditar que é... Eu acho que todo mundo já acredita hoje em dia, né? Quem não acreditar, né? Verdade. Isso é muito certo. E os nossos animais, às vezes, a gente pode ficar um tempo com a gente, quando morre, né? Um tempo, mas é muito curto, né? Porque eles não ficam na cidade. Não, eles não ficam, então. Não, muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Logo, logo eles já encarnam de novo. Mas sempre é um processo evolutivo, mas temos que saber que é isso. Eu tinha mais duas perguntinhas pra fazer. Eu espero que dê tempo. É uma questão meio polêmica, mas todo mundo pergunta também. Eutanásia. Nos animais. De novo, vamos lá. Vamos lá. Eutanásia é uma coisa muito, muito difícil de falar. Certo? Eu, como médico veterinário, eu acho que eu nunca fiz eutanásia. Já tem coisas que você pode indicar autanásia. Como eu te falei, católicos cachorros, o pet não veio pra sofrer. A partir do momento que o sofrimento tá maior do que a missão, você pode autorizar autanásia. Não é diferente do ser humano. O ser humano tem dívidas, dívidas que ele vem pagar e emocionalmente algumas coisas ele tem que passar por aquilo. Um cachorro, um gato, um pet não tem necessidade de sofrimento. Mas assim, quando o tutor autoriza, ele fica com aquela culpa. Eu queria que o senhor desse um recado pra quem já fez isso. Às vezes fica protelando o sofrimento, mas não tem outro jeito. Ele pode tirar aquela culpa de ter autorizado autanásia? Vamos lá. Infelizmente, eu pego muito disso, infelizmente. Muitos tutores que acham que a vida de um animal é uma coisa simples. Tem muitos tutores que veem muita parte financeira. Mais uma vez, hoje nós temos vários locais que podem atender gente de graça e barato. Clínica particular é um lugar mais caro, com certeza. Mas existem vários locais que os tutores podem ir a preço até de graça pra resolver o problema do seu cachorro. Tem muitos tutores que chegam na clínica e falam, olha, meu cachorro tá com isso, aquilo, não tenho mais paciência, não tenho mais dinheiro. Eu quero estar na fase de autanásia. Eu fico, olha aqui, você não quer fazer autanásia. Nem que precisar, eu tenho muito, eu nem todo animal eu autorizo. Mas já autorizei já, assim, não vou mentir não, eu autorizei já. Mas tem situações que eu vejo que não tem mais pra onde fugir. O mal tá sofrendo demais, não vai. A gente não vai prorrogar um sofrimento por mais uma semana, porque não tem mais jeito, entendeu? Então, assim, de consciência tranquila, a eutanásia pode ser feita, sim. Tá bom, em animais, sim. Sobre a circunstância, sim. Sobre a circunstância, sim. Uma coisinha que eu te falar aqui, né, que eu posso até antecipar você. Tem gente, muita gente me pergunta pra mim, como é sem reencarne os animais? Se os animais escolhem o que reencarnar. O animal vê o cachorro, vai virar leão, vai virar elefante, vai virar o seu... Negativo. Existe uma equipe espiritual, no plano espiritual, que é responsável por isso. Separar os animais aonde eles devem reencarnar. Ah, entendi. Existem as classes evolutivas dos animais, né? Pássaro e tudo, aí vem, vai, 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 né? Um leão não é a mesma coisa que um cachorro, né? Não é a mesma coisa, né? Então, os animais selvagem... Então, tudo faz parte da evolução. Tudo faz parte da evolução. Que interessante. Tudo faz parte da evolução. É um processo que chega numa tapa lá em cima. Então, cavalo é muito inteligente, elefante é muito inteligente, golfinho é muito inteligente, cachorro é muito inteligente. Então, tem os animais que estão lá no topo. A inteligência já são parte de outro processo. Doutor, pra gente finalizar, o que a gente pode fazer, já que a gente recebe só o bem dos animais, só o amor? Pela questão da espiritualidade, o que a gente pode fazer pra melhorar o bem-estar do animal que convive com a gente ou que a gente encontra na rua? É bem simples. Não querer que o animal saiba a sua vida. Porque, hoje em dia, o mundo que nós levamos, nessa correria, né? As relações estão ficando muito frágeis, muito simples, aquela coisa muito passageira. Então, o ser humano tá pegando o animal como se fosse o companheiro ou a companheira em termos, não os termos gerais, mas entenda, em termos emotivos, emocionais. Cria até uma dependência, né? Dependência. Tem gente que cria 30, 40 animais. Me desculpe, mas não é normal, entre aspas, tá certo? É uma dependência emocional que ele vai criando e isso faz mal pro animal. Acaba acumulando e negligenciando. Sim, você vai sobrecarregar o seu animal com os seus problemas. Certeza que o animal vai absorver tudo isso que a gente passa pra ele. Entendi. Mas se você ama o seu animal, você não quer que ele sobra, né? Não, de jeito nenhum. Então, é isso aí. Doutor Geraldo, olha, mais uma vez, muito obrigada. Antes de encerrar, fale suas redes sociais pra quem quiser acompanhar o seu trabalho. Quem quiser acompanhar a gente, Geraldo Joré Svete, tá no Instagram. Muito obrigada. 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 E agora é a vez dele, o nosso queridíssimo repórter. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei, fuuucei. E aprendi sobre a raça canina papião. Papião, também conhecido como pequeno hispânion. De origem francesa e belga, papião significa borboleta. Pois suas orelhas, eretas e franjadas, se assemelham a asas abertas de uma borboleta. Presta atenção, presta atenção. Inteligente, vivo e afetuoso, um papião é divertido. Bom guardião e apegado aos donos. Lá tem muito e não gostam de ficar só. Nha, nha, nha. Tem pelagem de várias cores. Sobre fundo branco, solta pouco pelo e precisa de escovação. Pode chegar a 28 centímetros de altura. Viver entre 12 a 17 anos e pesar entre 2,5 a 5 quilos. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! E aí, gente, gostaram do programa? Eu não avisei que estava super legal? Olha, você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e envie aqui para o nosso WhatsApp. Perdeu a TV Pet Show aqui na TV? Dá um pulinho lá no YouTube ou então posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code. Você vai direto para lá. Tem tudo lá para você. E não esquece, o nosso programa é semanal. Tem que ficar ligadinho aqui nos horários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.